E o Ministério da Saúde atualizou os casos da Covid, os números da Covid atualizados para o dia de hoje. Foram anunciados mais 17 casos de Covid, que sai de 206 amostras analisadas. Hoje também foram anunciadas 19 altas com dados atualizados. O país passa a contar com 142 casos ativos.